Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Ó, é o seguinte, vou refazer a elétrica da minha casa, primeiro vou mostrar o meu quadro de distribuição e vou explicar para vocês o seguinte, eu contratei um eletricista para fazer a elétrica da minha casa e infelizmente o eletricista é um péssimo profissional, certo? E a elétrica da minha casa veio dar problema, essa aqui é uma obra nova antes de eu finalizar a obra a elétrica já deu problema chamei o eletricista profissional aqui para vir, para ver, certo? Veio pessoas aqui que realmente entendem de elétrica e não encontramos o problema o problema é passando fase pelo neutro, falta de neutro, mas enfim, procuramos por todo lado, não encontramos a casa da meia fase, de repente a tomada para de funcionar a tomada 1, por exemplo, do meu quarto não funciona quando eu coloco um aparelho lá na tomada da sala, aquele aparelho que estava no quarto primeiro aparelho passa a funcionar quando eu ligo um terceiro aparelho em qualquer parte da casa aqueles dois aparelhos, o primeiro desliga e o segundo entra em meia fase e está passando fase pelo neutro, enfim aí como eu perdi a confiança da elétrica, eu estou refazendo de novo essa elétrica certo? e estou fazendo vários vídeos aqui para vocês acompanharem e para você que tem vontade de aprender a elétrica é o segundo curso que eu estou fazendo agora, já fiz um curso de elétrica estou refazendo o segundo agora, para quê? para eu mesmo fazer a elétrica da minha casa para mim não se envolver com eletricista certo? apesar que na minha cidade tem eletricista profissional mas eu quero eu mesmo fazer a elétrica da minha casa porque assim eu sei como está certo? então vocês já podem acompanhar comigo agora através de agora no YouTube acompanhar comigo a elétrica da minha casa a nova elétrica que eu vou refazer começar do zero esse quadro apesar que eu comecei a gravar esse vídeo agora pessoal eu não tinha pensado nesse estou gravando os vídeos para o status do WhatsApp desde o início mas para o YouTube para o YouTube é o primeiro vídeo que estou gravando agora mas a parte dos cabos já arranquei todos eu posso estar postando um vídeo para vocês já postei um vídeo aí como que estava o quadro montado certo? qual que é o erro pessoal? que o eletricista comentou no meu cometeu no meu quadro de distribuição aqui aqui ó vou ligar aqui para vocês verem esses dois juntores aqui que eu estou mostrando para vocês ele dimensionou para a cozinha estava saindo dois fios aqui dois cabos de 4mm aqui para a cozinha certo? ok só que acontece meu quadro aqui é bifásico ele teria que ter colocado o que? um disjuntor bifásico aqui ó bifásico mas não ele colocou fase 1 fase 2 e colocou dois disjuntores monofásicos por quê? nessa fase de cima ele enviou para a cozinha e essa fase de baixo também ele enviou para a cozinha só que dessa fase 1, fase 2 dessa fase 2 vamos falar assim fase A, fase B para vocês entenderem melhor nessa fase B ele compartilhou ou ele tirou fase daqui ele tirou o circuito daqui para a sala de jantar e cozinha qual que foi a intenção dele? quando a elétrica da cozinha quando uma tomada da cozinha desse problema um circuito da cozinha desse problema eu vim aqui simplesmente desligava o circuito da cozinha e a sala de jantar sala de estar eu não ficava sem energia ficava energizado só que ele esqueceu pessoal que o seguinte que quando ele desligava a fase A que estava indo para a cozinha não desligava a fase B que também estava indo para a cozinha porque em qual que é a intenção a fase B ficar ligada para manter a energia na sala de estar e sala de jantar só que o erro que ele cometeu é o seguinte que quando um eletricista desse problema na cozinha que o eletricista viesse e desligasse simplesmente a fase A e não desligasse a chave B para não faltar energia na sala de jantar e na sala de estar ele ia mexer o eletricista ou a pessoa que fosse mexer lá na cozinha levava um choque pela fase B por quê? porque o juntor B está ligado certo? ele deveria ter feito o quê? deveria ter colocado um disjuntor bipolar bifásico e direcionado para a cozinha um circuito só para a cozinha quando a minha cozinha desse problema o eletricista ou a pessoa que fosse mexer simplesmente vinha no disjuntor aqui da cozinha desligava e desligava a fase A e desligava a fase B a pessoa que fosse mexer não teria risco de levar um choque elétrico certo? e outro erro também ele saiu daqui com fio 4 cabo 4 4 milímetros para a cozinha quando chegou na metade do caminho ele baixou para 2,5 isso não existe nas normas pessoal certo? e disjuntores mal dimensionado cabo mal dimensionado o barramento terra barramento neutro tudo de qualquer jeito o barramento de terra solto de qualquer jeito então assim eu vou mostrar para vocês aqui na minha obra é que eu já tirei é que vocês estão acompanhando agora mas assim esses são os cabos que eu já que eu estou tirando da obra hoje é hoje é hoje é quarta-feira dia 13 dia 13 é dia 13 de janeiro de 2021 esses são os cabos que eu já tirei pessoal estou tirando esse é o prejuízo olha o cabo aqui esse aqui é para ar-condicionado certo? outro erro aqui ele tirou as fases para o ar-condicionado aqui na minha casa vai ter a 4 ar-condicionado ele tirou para ar-condicionado para um usar ele tirou 6mm para outro já tirou 4mm outro erro fio terra pessoal ele levou para o meu quadro aliás ele levou saiu do quadro direto para o ar-condicionado é fio 6mm é o correto a bitola para 6mm só que o cabo terra pessoal tem que ser a mesma bitola 6mm ele levou simplesmente um cabo de 1,5mm que é para iluminação apesar que é terra mas se dá uma sobrecarga na rede para onde vai evacuar essa sobrecarga essa tensão essa sobrecarga para o fio terra então o fio terra tem que ser da mesma bitola fica a dica aí para se der uma sobrecarga para no caso aqui agora não tem ele não colocou mas vou colocar agora o DPS o DPS joga toda essa carga para a terra e esse fio tem que suportar toda essa carga passando de volta para a terra então tem que ser pessoal tomadas iluminação 1,5mm tomada de uso geral 2,5mm chuveiro e ar-condicionado 6mm se você passou 2,5mm para a tomada geral fase neutro perdão é fase neutro o terra também tem que acompanhar com a mesma bitola de 6mm é perdão de 2,5mm certo ar-condicionado vai colocar fio 6mm o fio terra fase e neutro fase fase né que é 220 6mm o terra também tem que acompanhar 6mm certo aqui ó vindo lá do padrão da companhia elétrica está vindo cabo 16mm fase 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 e neutro meu disjuntor meu padrão aqui epifásico só que pessoal o terra ele trouxe ele trouxe aqui 4mm certo não vamos trocar esse cabo vamos colocar um cabo 16mm então fica a dica aí que vocês quiserem acompanhar nossos vídeos da agora pra frente a re é como eu disse assim vamos refazer a elétrica da minha casa vamos já tirei todo o cabeamento vou colocar um vídeo pra vocês como que estava antes e vamos refazer a elétrica da minha casa certo vocês podem acompanhar através dos vídeos que vamos estar postando agora a elétrica da minha casa certo através desses vídeos vocês podem estar aprendendo muita coisa podem estar aprendendo sobre quadro de distribuição podem estar aprendendo sobre dimensionamento de cabos de juntores circuito de iluminação circuito de tomada de uso geral circuito de tomada de uso específico cozinha enfim vocês podem estar aprendendo através desses vídeos que eu vou estar postando agora várias coisas totalmente de graça aí pessoal vou estar fazendo a elétrica da minha casa e vocês podem estar acompanhando através desse vídeo porque estou postando no status do meu whatsapp vários amigos várias pessoas já entraram em contato comigo que disse que já aprendeu várias coisas coisas que não sabia sobre a elétrica passou a aprender passou a saber através dos meus vídeos vamos arrancar todo fora esse quadro aqui esses disjuntores e vamos estar mostrando pra vocês depois beleza pessoal lembrando essa elétrica minha não é uma elétrica convencional é uma elétrica automatizada a minha casa vai ter automação vou mostrar pra vocês depois os módulos que vamos colocar vamos mostrar pra vocês os conectores os terminais os disjuntores os DPS DR enfim barramento de neutro barramento de terra beleza pessoal fica aí que vem coisa nova por aí abraço